33 suspeitos de atuar no comércio de drogas na região de Vazia Grande foram indiciados pela Polícia Judiciária Civil. O inquérito instaurado subsidiou a operação Clean Up, deflagrada em dezembro de 2019. José Porto tem todas as informações, vamos ver. A Delegacia de Repressão e Entorpecentes, ADRE, conclui o inquérito da operação Clean Up. Uma operação de limpeza, na tradução do inglês, onde vários traficantes, comerciantes de drogas em bairros, estavam se perpetuando nesse crime há um bom tempo. Não só no trafico de drogas, mas em outros crimes também. E o que chamou atenção nesta operação foi a prisão do vereador Vazia Grande, Jânio Calisto, que é um policial civil aposentado, vereador já por alguns mandatos. E acabou preso e permanece preso nos trabalhos desta operação. E a polícia relacionou mais de 30 pessoas nesse inquérito concluído essa semana e apresentado para a Justiça. Nós vamos conversar com o delegado Vitor Hugo Busulato sobre esses encaminhamentos, porque há uma garantia de prisão de vários traficantes. Delegado, chama atenção a quantidade de pessoas e a forma também como esses criminosos se valiam de comunidades, de jovens, de pessoas, para vender entopecente nos bairros? Exatamente. Foram cinco meses de investigação, onde nós conseguimos identificar esse grupo criminoso voltado para o trafico de drogas que agia na cidade de Vazia Grande, inclusive utilizando cargos políticos. E durante esse período, nós conseguimos identificar algumas pessoas, deflagramos essa operação no dia 19 de dezembro de 2019, final do ano passado, onde na oportunidade conseguimos mais de 50 ordens judiciais, entre busca e apreensão e prisões preventivas. Na oportunidade, conseguimos efetuar a prisão de 19 traficantes, outros conseguiram foragir durante a operação. Demos continuidade, muito material foi aprendido durante a operação, aparelhos de telefone celular, objetos relacionados ao tráfico, agendas, tudo isso nos auxiliou para que pudéssemos dar continuidade às investigações e, nessa semana, concluir este inquérito policial, subsidiando elementos para indiciar 33 pessoas ligadas ao trafico de drogas. Bom, isso é uma das maiores organizações dos últimos tempos, atuando em Vazia Grande, é muita gente, tá legal? Exatamente, é uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas que vinha dominando, na verdade, o crime ali em Vazia Grande. Então, foi uma ação muito importante, onde conseguimos muitos elementos probatórios e agora concluímos, entregamos todo esse material ao Ministério Público, que fará análise para ofertar denúncia ou não. Enfim, mas tivemos elementos suficientes para fazer esse indiciamento de 33 pessoas, ou seja, após a deflagração, ainda identificamos mais traficantes, mais pessoas envolvidas ali ao tráfico de drogas, que possibilitou esse indiciamento. Delegado, o fato dessa operação ocorrer, aliás, uma parte fundamental dela foi em dezembro do ano passado, agora a conclusão do inquérito, mas cabe aí uma análise sobre o vereador Jânio Calisto, que é tido como uma espécie de mentor, de líder, que passava informações até privilegiadas para alguns traficantes. Esse homem continua preso, a prisão dele foi mantida, e ele coloca agora que quer até fazer uma colaboração, uma espécie de delação. Agora, traficante envolvido com isso, fazer delação, chama atenção isso, delegado? É, ele permanece preso, em virtude dessa prisão preventiva, cumprida lá em final de 2019. Acreditamos que temos, entregamos aí todos os elementos possíveis para que essa prisão continue mantida. Esperamos que isso ocorra, para que ele possa responder todo o processo preso, em razão da gravidade dos fatos apurados, assim como os demais integrantes dessa associação, como eu disse, voltada para o tráfico de drogas, e lamentável, né, que utilizando aí até mesmo de cargo político para essa prática de crime. Música 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 Música